Neste domingo, Temperatura Máxima apresenta o grande sucesso do cinema, Carros. Ele é um carro de corrida bem convencido. Sou de Fácil. Vem que compreendo briga por onde passa. Na minha cidade você não vai morrer. Mas também desperta fortes emoções. Eu me apaixonei. Dos estúdios Disney, Carros é uma aventura inédita. Neste domingo, uma e meia da tarde em temperatura máxima.